Com relação ao rastreamento do câncer de próstata, existe muita controvérsia e debate. Porque mesmo de uma maneira genérica, alguns homens podem ter o câncer de próstata, mas se tratar de um câncer de próstata indolente, que não vai oferecer nenhum risco à sua vida. E para nós médicos, também para o paciente, isso é importante, porque exigir uma forma de tratamento nem sempre é uma condição que o diagnóstico do câncer oferece para a pessoa. Então, esse aspecto deve ser levado em conta também nas políticas de rastreamento, porque se gasta dinheiro público num país como o nosso, que tem uma parcela de dinheiro contada pelo Ministério de Saúde e que devem ser contemplados crianças, mulheres, adultos jovens, adultos mais idosos, o idoso propriamente dito. Então, compor um cuidado de saúde para todas essas pessoas, se nós instituímos políticas de rastreamento, pode faltar dinheiro em determinados locais. É por isso que, de uma maneira muito simples, o exame de TOC e o exame do PSA, que é barato, pode ser feito com o mínimo de desconforto para o paciente. A maioria dos pacientes que passam pelo exame de TOC, eles não somem do urologista, é o contrário. Eles voltam para fazer o acompanhamento, porque percebem que o exame de TOC é um exame inofensivo e que também estão tendo cuidado com a sua saúde. O exame de TOC e o exame do PSA devem vir juntos. Sozinho, o PSA pode não ser perfeito, porque o PSA também se altera em condições inflamatórias ou infecciosas da próstata. O PSA não se eleva somente quando tem câncer. É por isso que o exame de TOC tem que ser feito, porque muitas vezes pode-se identificar uma próstata de características totalmente benignas e por si só já se prevê que a pessoa não tem nenhum problema mais sério.